O que é o coronavírus? Essa transmissão comunitária quer dizer o que? Que já são vários casos e que as pessoas que estão contaminadas já nem sabem mais de onde pegar. E por esse motivo eu peço em especial a quem mora nessas regiões que tome os maiores cuidados possíveis. Já determinei que os espaços públicos do Estado, como estádios, como outros aonde são realizados jogos, shows, ficarão fechados. E não recomendo a ninguém que vá a qualquer evento nessas regiões aonde haja mais do que 10 pessoas. Estou trabalhando na minha casa, aguardando o resultado do exame, devido ter tido proximidade com duas pessoas que já atestaram positivo. Estou em contato direto com os meus secretários e em especial com o nosso secretário da Saúde que está acompanhando todos os casos em Minas Gerais. Nós estaremos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Fica aí as dicas e em breve estaremos dando mais orientações. E lembro também que as escolas ficarão fechadas por tempo indeterminado, até que nós venhamos a dar uma outra orientação. Queremos todos seguros e estaremos fazendo o máximo que estiver ao nosso alcance. Mas dependo muito da ajuda de todos e conto com você. Um grande abraço. Obrigado.